Nesta madrugada tivemos mais um triste episódio de um jovem brigadiano abatido em serviço. Nas últimas semanas é o terceiro. A média etária deles não passa dos 30 anos. É impossível que nós não paremos para refletir sobre isso, sob vários prismas. O primeiro talvez seja o real e concreto problema de efetivo estrutura e aparelhamento da brigada. Junto com isto, o pouco tempo muitas vezes de treinamento. Por quê? Porque não há efetivo para que o jovem soldado possa fazer como fazia anos atrás, acompanhar os mais experientes, acompanhar os veteranos por um, dois, três, quatro, cinco anos até que adquirisse a experiência necessária para estar pronto para enfrentar a bandidagem. Não estou aqui dizendo, e quero deixar isso claro, que houve falta de experiência ou falta de preparo deste policial. Mas esta é uma realidade que o nosso Estado tem. E nós não podemos mais assistir aqueles que estão entregando as suas vidas em defesa da sociedade sem que nós conversemos sobre isso, sem que nós pensemos sobre isso, mas que efetivamente, sem que nós possamos agir contra isto. E é por isto que eu venho defendendo insistentemente, e seguirei fazendo isto, a necessidade de reforma do nosso Estado. A necessidade de enfrentarmos os problemas do nosso Estado como eles são. com a urgência destas vidas que estão sendo perdidas, muitas vezes por falta de estrutura, por falta de respeito. Há um desvirtuamento também moral da nossa sociedade, em alguns momentos fomentados por alguns segmentos políticos, que contribuíram de forma inconteste para o descrédito, para o amedrontamento daqueles que têm a responsabilidade de nos defender. Sendo assim, mais importante ainda é o feito da tarde de ontem, quando a Assembleia aprovou aqui uma lei de diretrizes orçamentárias espelhada na realidade. E é a partir disto que precisamos conduzir os nossos passos no processo de reestruturação da nossa máquina do Estado, combatendo, sim, os privilégios, combatendo, sim, distorções que existem em muitas carreiras, combatendo o Estado hipertrofiado que nós temos, para que efetivamente nós possamos ter um Estado capaz de atender aquilo que a sociedade precisa e aquilo que a sociedade clama. Nós não podemos mais nos acomodar e assistir com paralisia, conforto, conveniência ideológica, a nossa sociedade sangrar, os nossos homens da Brigada Militar sangrarem por incapacidade do Estado.